Salve, salve! Sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e quero contar aqui para vocês as novidades a respeito do Bolsapano bolsonarista. Título, inclusive, do meu artigo de 5 de junho na Cruzoé e tema também de um artigo anterior de 27 de março chamado Imprensa e Dinheiro do Povo. Muito bem, vamos começar pelas linhas gerais. O governo Jair Bolsonaro, em 2019, gastou quase um bilhão de reais em propaganda. É o que mostra o relatório de Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Os cinco maiores anunciantes públicos, SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Ministério da Saúde distribuíram mais de 935 milhões de reais. O ministro do TCU recomendou que o governo Bolsonaro divulgue pagamentos para sites e blogs com transparência. Eu já vou esmiuçar e detalhar para vocês esse relatório fundamental que eu li na íntegra, mas antes eu quero mostrar uma novidade sobre o caso da SECOM, que tem tudo a ver com aquele vídeo tragicômico que eu publiquei, A Matemática da SECOM, em que o Fábio Weingarten, chefe da pasta, e o secretário de publicidade Glenn Valente praticamente reviveram Dilma Rousseff fazendo contas. E eu vou mostrar em seguida outra novidade a respeito de uma empresa estatal, no caso, o Banco do Brasil. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar anúncios da SECOM em sites que promovem a família Bolsonaro e de fake news. Relatório feito a pedido da CPMI revelou que a SECOM pagou por mais de 2 milhões de anúncios em sites que divulgavam conteúdo inadequado. Anúncios em sites, canais do YouTube e aplicativos que divulgam fake news, jogos de azar, conteúdo infantil e que fazem promoção pessoal do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho e senador Flávio Bolsonaro. O Banco do Brasil omitiu da Controladoria Geral da União, CGU, a informação de que fazia uso de mídia programática, a ferramenta por trás de anúncios em sites bolsonaristas e de fake news. Faltou aí o bolsonaristas no título. Em novembro de 2019, o Banco do Brasil informou que não utilizava mídia programática. Entretanto, o banco agora admite que vinha utilizando esse mecanismo desde maio de 2019. Por duas vezes, o Globo tentou obter, via lei de acesso à informação, a lista com os endereços de sites e canais do YouTube nos quais o banco veiculou anúncios. Com a aval da CGU e da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, presidida pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, o banco negou acesso a esses dados, alegando que eles estariam protegidos por sigilo comercial e que a divulgação desses endereços poderia prejudicar sua estratégia de marketing. Aham, sei. Aqui vale lembrar que a publicidade do Banco do Brasil já é alvo de investigação no TCU, investigação que foi aberta depois que aquele perfil Sleeping Giants Brasil revelou que o Banco do Brasil anunciava num site bolsonarista, classificado por consultores legislativos, como divulgador de notícias falsas. Depois da revelação, o Banco do Brasil anunciou que retiraria a publicidade do site bolsonarista, mas o Carlos Bolsonaro e o Fábio Weingarten fizeram pressão contrária e o Banco do Brasil voltou atrás, liberando a publicidade para o site bolsonarista, ou seja, para a mídia amiga do governo. Na minha coluna na Cruzoé, eu analisei a conversa fiada do governo sobre a mídia programática. Vou mostrar um trechinho. Agora, a Secretaria de Comunicação chefiada por Fábio Weingarten, que jamais publicou uma lista com os nomes das emissoras de TV e rádio destinatárias de verbas federais e os respectivos valores que já receberam e recebem, tenta convencer jornalistas e demais pagadores de impostos de que verbas estatais e da própria SECOM irrigam sites bolsonaristas de blogueiros de crachá por mera coincidência. A alegação é que elas são direcionadas pelo Google AdSense, que utiliza inteligência artificial e critérios próprios para distribuição de anúncios, ou seja, os veículos foram selecionados pelo desempenho aferido pelo algoritmo do Google e não pela SECOM. Poder alegar isso, caso a irrigação de sites bolsonaristas com milhares de anúncios seja descoberta como foi, é uma das razões da manutenção do esquema de mídia programática com verbas federais, até porque os anunciantes podem bloquear categorias de assuntos e sites específicos, como esclarecer o Google, que também gera relatórios em tempo real, e os próprios sites podem vedar anunciantes específicos, como faz o antagonista com empresas estatais e governos, recusando-se a receber dinheiro público. A SECOM e os sites bolsonaristas, a mídia que eu tenho a meu favor nas palavras do presidente, ao contrário, deixam providencialmente abertas as portas de saída e de entrada dessas verbas, e, com a ajuda da CLAC, apostam na ignorância alheia, fingindo que nem sabiam do benefício mútuo. Pois é, agora sim vocês vão ver como o ministro Bruno Dantas, do TCU, enquadrou o Bolsapano bolsonarista em seu relatório sobre as contas do governo Bolsonaro. Ele fez isso do item 105 ao item 138, e eu vou mostrar para vocês aqui os principais trechos dessa parte do relatório. Por último, aborda o tema que, durante a passagem do ano de 2019, me sensibilizou e preocupou sobremaneira na condição de fiscal da coisa pública, o risco de que o orçamento público e o aparato estatal possam vir a ser utilizados como instrumentos de limitação à liberdade de expressão e de imprensa por meio da distribuição de benefícios e empecilhos a veículos de comunicação em função do grau de alinhamento político-ideológico com o governo federal. O relatório das contas de governo apresenta destacadamente as despesas realizadas dentro da subfunção comunicação social. Em 2019, o Poder Executivo empenhou R$ 524 milhões nessa subfunção, em sua maior parte, 97%, distribuídos entre publicidade de utilidade pública, R$ 283 milhões, e comunicação institucional, R$ 226 milhões, essa integralmente empenhada pela presidência da República. Se extrapolarmos a análise para considerar os cinco maiores contratantes públicos nessa matéria, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o Ministério da Saúde, as despesas ultrapassaram R$ 935 milhões. O tribunal tem sido constantemente provocado a averiguar questões relacionadas à legitimidade de atos do governo que poderiam, de alguma maneira, influenciar a pauta e o tom do noticiário. Esse tema tem tangenciado diversos processos, todos eles requerendo que o tribunal investigue possíveis usos indevidos dos recursos públicos e da força do aparato estatal para prejudicar veículos de imprensa e empresas de mídia de certa tendência ou para beneficiar outros grupos. Apenas para fins didáticos, eu segmentaria os diversos casos em três grandes grupos de situações envolvendo um, o poder de compra, dois, a distribuição de verbas de propaganda e publicidade e três, a força do aparato estatal. Na primeira delas, questiona-se a possível utilização do poder de compra do Estado para favorecer uns ou desfavorecer outros em virtude da linha editorial. Numa segunda situação, o braço estatal em questão não seria mais o poder de aquisição em si, mas a distribuição de verbas de propaganda e publicidade segundo critérios pouco técnicos. Sob essa perspectiva, pode ser destacado o UTC número tal que aborda possível favorecimento de grupos de mídia por preferências pessoais e ou religiosas. Como terceiro grupo de situações, podem ser enquadrados os casos em que se provoca a atuação do controle externo para verificar possível desvio de finalidade no uso do aparato estatal para perseguir grupos ou personalidades que no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa estejam supostamente em oposição ao governante. Além desses casos, foram identificadas situações em que se apontaram interferências indevidas da SECOM ou de terceiros em propaganda e publicidade de empresas estatais. Chama atenção o fato de que alguns canais de comunicação foram mais privilegiados em detrimento de outros, sem que houvesse aparentemente justificativas para tanto. As situações relatadas foram ou estão sendo objeto de análise caso a caso em cada um dos processos descritos. De qualquer forma, pela própria frequência com que a matéria tem sido levantada, acende-se um alerta sobre essas graves questões. Afinal, todo esse quadro pode indicar, em alguma medida, risco de desvio de finalidade dos agentes estatais na condução da coisa pública, impossível ofensa aos princípios da impessoalidade, da motivação e da moralidade, mas também da legitimidade do gasto e dos atos administrativos. Mais gravemente, vislumbra o risco de que fique vulnerável o próprio Estado Democrático de Direito caso estejam sendo combalidos alguns de seus mais basilares e fundamentais sustentáculos, a livre manifestação do pensamento e as liberdades de expressão e de imprensa. É certo que o nosso papel aqui nesta sessão é primordialmente a certificação das informações provenientes do próprio Estado, mas não podemos nos quedar calados se, ao analisá-las, encontramos fatos que nos indicam algum risco de que os recursos públicos possam estar sendo utilizados para manipular as demais informações que circulam pela sociedade, em especial a veiculada pela imprensa. Diante de todo esse contexto e colocada a gravidade da questão, cumpre ao TCU, dentro do seu papel, externar essas reflexões à Administração Pública Federal, ao Congresso Nacional e à sociedade, o que fazemos nesta oportunidade. Adicionalmente, podemos atuar para induzir a transparência e o aprimoramento das regras de governança relacionadas ao tema. Neste sentido, estou adotando recomendação para que os gastos com publicidade e propaganda passem a ser objeto de detalhada transparência na internet, em sítio único e de fácil acesso ao público, contando com informações relativas a todos os órgãos públicos contratantes, incluindo empresas estatais, com a segregação da informação em nível de fornecedores e valores pagos mensalmente, mencionados nominalmente, todos os sites, blogs, portais e congêneres que recebam monetização com recursos públicos, seja diretamente ou por meio de empresa interposta. Por certo, esse assunto não se esgotará aqui, devendo toda a sociedade e este tribunal ficarem vigilantes, atentos e zelosos pela regularidade, legitimidade e economicidade dos gastos públicos com comunicação social do governo federal, visando a garantir a isonomia de tratamento entre os veículos, a imprensa livre e o compromisso com a verdade. Na quadra atual, não tenho dúvidas do papel fundamental desta Corte como um dos instrumentos do sistema de freios e contrapesos, desempenhando o controle da face administrativa do poder estatal. Quer dizer, o ministro do TCU cobrou a transparência que eu venho cobrando há meses, lamentavelmente, porque também os parlamentares se omitem a esse respeito. E o escambo anda tão comum no governo que a barganha agora é feita até em videoconferência. Vocês viram? TVs católicas pediram dinheiro da SECOM em troca de apoio a Jair Bolsonaro. Em Romaria Virtual, com ele, o dono da Rede Vida, João Monteiro de Barros Neto, disse para o presidente, A Rede Vida é a quarta maior rede de TV digital do país, mas para que possamos crescer, precisamos ter mais investimentos. O padre Wellington Silva, da TV Pai Eterno, foi ainda mais explícito. A nossa realidade é muito difícil e desafiante, porque trabalhamos com pequenas doações com baixa comercialização. Dentro dessa dificuldade, estamos precisando mesmo de um apoio maior por parte do governo, para que possamos continuar comunicando a boa notícia, levando ao conhecimento da população católica, a ampla maioria desse país, aquilo de bom que o governo pode estar realizando e fazendo pelo seu povo. O Estadão resumiu o escambo. Ligados à ala opositora à CNBB, padres e leigos conservadores que controlam parte significativa do sistema de emissoras católicas de rádio e TV ofereceram mídia positiva para ações do governo, que perdeu popularidade durante a pandemia. Em contrapartida, pediram publicidade estatal e outorgas para expandir sua rede de comunicação. A CNBB repudiou os pedidos de Bolsa Pano. Recebemos com estranheza e indignação a notícia sobre a oferta de apoio ao governo por parte de emissoras de TV em troca de verbas e solução de problemas afeitos à comunicação. A Igreja Católica não faz barganhas. Não aprovamos iniciativas como essa que dificultam a unidade necessária à Igreja no cumprimento de sua missão evangelizadora, que é tornar o reino de Deus presente no mundo. A TV católica Pai Eterno desautorizou o padre que tratou de verba com Jair Bolsonaro. Afirmou que o missionário redentorista Wellington Silva, que participou da videoconferência com o presidente, não estava representando a empresa de comunicação. Está lá no meio da nota. Mesmo que ele tenha referenciado sua participação como representativa, afirmamos que ele não estava representando a emissora. O Estadão ainda colocou. Em verdade, o encontro virtual era uma agenda pública oficial do presidente, transmitida pela presidência da República, e o padre Wellington Silva disse representar a TV Pai Eterno. Além disso, parlamentares também o citaram como representante da TV. Mas sabe como é? Essas negociações com o governo Bolsonaro são feitas geralmente nos bastidores, pelos donos das emissoras de TV e rádio, e outros veículos de comunicação. Quando vem a público, assim, acaba pegando mal. Tudo isso sem contar que a EBC, aquela estatal 100% bolsapano que Bolsonaro prometeu xinguir, mas manteve, afastou da cobertura da pandemia de coronavírus, segundo a época, um repórter da Rádio Nacional que questionou o papel dos militares na saúde. Abro aspas. Quais critérios estão sendo usados para ocupação dos cargos comissionados no Ministério da Saúde? Militares e empresários sem nenhuma experiência em saúde pública terão condições de combater a maior pandemia dos últimos 100 anos? Uma hora e meia após enviar a pergunta, o repórter recebeu uma mensagem de uma chefe da EBC dispensando-o da cobertura do Ministério da Saúde. Veículo de comunicação que pune jornalista que faz considerações pertinentes não faz jornalismo, faz propaganda. E tudo que o governo federal quer é que a propaganda, paga com dinheiro público, se passe por jornalismo, e até por jornalismo independente, para ser mais eficiente. Para completar o quadro, Jair Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta, foi nomeado como titular o deputado Fábio Faria do Rio Grande do Norte. Providencialmente, o presidente omitiu o partido PSD do investigado Gilberto Kassab, partido do Centrão, bloco parlamentar com o qual Jair Bolsonaro tem feito o seu Toma Lá da Cá. Fábio Faria é casado com Patrícia Abravanel, que é filha de Silvio Santos. Ou seja, ele é genro do dono de uma emissora favorecida pela SECOM do governo Bolsonaro. Curiosamente, essa nomeação vem algumas semanas depois de portais noticiarem que Silvio Santos cancelou a exibição do principal telejornal do SBT no sábado 23 de maio, após reclamações do governo Bolsonaro sobre a cobertura de sexta, quando foi divulgado o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril em que o presidente diz a Sérgio Moro vou interferir, referindo-se à Polícia Federal. Silvio Santos afaga Bolsonaro, Bolsonaro afaga Silvio Santos, submete a SECOM e a estatal EBC a nova pasta comandada pelo genro do empresário e quebra mais uma vez a sua palavra. Em 23 de setembro de 2018, Bolsonaro tweetou Essa nomeação, portanto, ilustra de uma só vez o toma-lá-da-cá com o Centrão, o benefício mútuo decorrente do bolsapano bolsonarista e o estelionato eleitoral. Que fase, hein, presidente?